Seu vulgo agora é placa bi, placa biado E quem cola sabe quem é, aqui não tem mané Dinheiro fácil é o que o meu bonde quer no funk expresso Minhas canção em forma de motivação Para os irmão não precisa pegar noite Mas tem uns lock na emoção Andando na contramão Batendo no peito e se julgar bandido Não rouba pedestre e busão Pra se drogar no bailão Tá passando por cima do salve do irmão Tá se complicando na sua própria visão Só manca atrás de mancada Perante a quebrada Seu vulgo agora é placa bi, placa biado Manca atrás de mancada Perante a quebrada Seu vulgo agora é placa bi, placa biado É, nas mentes fracas é o DJ Mike que passa É o DJ Mike E quem cola sabe quem é, aqui não tem mané Dinheiro fácil é o que o meu bonde quer no funk expresso Minhas canção em forma de motivação Para os irmão não precisa pegar noite Mas tem uns lock na emoção Andando na contramão Batendo no peito e se julgar bandido Não rouba pedestre e busão Pra se drogar no bailão Tá passando por cima do salve do irmão É, tá se complicando na sua própria visão Só manca atrás de mancada Perante a quebrada Seu vulgo agora é placa bi, placa biado Manca atrás de mancada Perante a quebrada Seu vulgo agora é placa bi, placa biado É, nas mentes fracas é o DJ Mike que passa É, nas mentes marcas é o DJ Mike que passa É, nas mentes marcas é o DJ Mike Tchau, tchau.